Gilmar Cardoso, de 37 anos, funcionário do estaleiro Detroit de Itajaí, morreu na manhã desta sexta-feira decorrente de um acidente de trabalho. Segundo o SAMU, ele estava operando uma máquina quando teve um choque muito forte. Os socorristas tentaram reanimar o rapaz durante uma hora, mas sem sucesso. O corpo foi encaminhado ao IML de Itajaí para o reconhecimento da família e a perícia médica.